Pois muito bem, muito boa tarde a todos. Esta aqui é a casa da democracia, a casa do povo. Permitam-me que inverta por completo e adulteire por completo o protocolo de Estado e comece precisamente por cumprimentar e por saudar de forma muito viva todos aqueles que hoje, pela madrugada, pelas 6h30, se deslocaram desde Barcelos até Lisboa para dar a conhecer aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é a sua arte e dar também a conhecer um pouco daquilo que é a arte da sua terra. Não vai há muitos anos Barcelos era aproximadamente conhecida como a terra rainha do artesanato. E é também muito conhecida por esse epíteto, muito fruto de duas freguesias em particular, Galego-São-Martim e Galego-Santa-Maria, para não causar rivalidades posso inverter a ordem, não há problema nenhum, e fruto das pessoas que ao longo dos anos, pela sua facilidade em interpretar aquilo que é a arte de moldar o barco, em interpretar aquilo que são as lendas tradicionais portuguesas e delas fazer a arte, a representação no figurado daquilo que são, ou daquilo que é a verdadeira essência do que é ser português, por muito dessa capacidade que as pessoas foram tendo ao longo dos anos, essa capacidade até de transmitir de geração em geração, e temos aqui várias gerações de artesãos que se vão ciclicamente renovando numa construção criativa que de facto assegura que de facto o norte do país, e em particular o distrito de Braga e em particular o Conselho de Barcelos continuam a ter os melhores artesãos que o país dá a conhecer, que permitam que de facto hoje a terra continua ainda a ser conhecida pela sua capacidade e pela sua arte. Acaba por ser injusto por vezes, e isso acontece dada a macrocefalia da nossa capital, acaba por ser injusto que muitas destas pessoas e a sua arte são mais conhecidas fora do país do que a têm no seu próprio país. E esta é também uma oportunidade, permitam-me que naquela que é, repito, a casa da democracia, a casa do povo, esta é também uma oportunidade para acertar essas contas pelo passado. Não faz sentido que estas pessoas com a capacidade que têm, com a arte, que conseguem produzir, continuem a ser conhecidas muito mais lá fora por vezes e muito mais reconhecidas lá fora do que na sua própria terra, do que no seu próprio país. E portanto nestes três dias em que a exposição irá correr, teremos certamente a oportunidade de falar com cada um dos artesanos, com cada uma das artesãs, conhecer a sua história de vida, conhecer a história de vida dos seus familiares, daqueles que se foram passando essa capacidade também de moldar o barro e, acima de tudo, dar a conhecer também um pouco aquilo que é a sua arte. Dizia eu há pouco que adulterava, adulterava de forma propositada o protocolo de Estado, mas permitam-me também que a terminar esta curta intervenção, saúde todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados que aqui estão presentes, com uma saudação especial àqueles que representam o nosso distrito, o distrito de Braga, uma representação também muito especial e que aproveito para saudar de um senhor também veio de Barcelos, veio de Galego e São Martinho, de propósito, e que tem uma filha que é deputada, o senhor Salgueiro, é também com muito gosto do que os que recebemos aqui hoje e, portanto, estão abertas as hostilidades, no bom sentido da palavra, está aberta a exposição, espero que gostem e espero, sobretudo, que Lisboa vos saiba receber, como também têm recebido aqueles que pelas vossas terras vão passando. Tenho comigo também o senhor diretor do Instituto de Emprego e Informação Profissional, que aproveito para cumprimentar. Tenho comigo o senhor presidente da junta de freguesia de Galego e São Martinho, o senhor Fernando Pinto, e o senhor presidente da junta de freguesia de Galego e Santa Maria, o senhor Bruno Torres, um jovem autarca, a quem aproveito também para saudar e fim do protocolo e reposto também esse formalismo do protocolo, dou por terminada esta curta intervenção inicial e sou também o senhor ministro-projeto do governador do PSD que nos dá também a ordem da sua presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos senhores deputados. Também quero agradecer ao doutor Nuno este convite, doutor Nuno Reis, este convite que fiz aos nossos artesãos, também ao doutor Armando, do Centro de Emprego, que nos apoiou nesta iniciativa, porque os artesãos vindo cá é uma coisa única. A nossa terra de Galego e São Martinho é conhecida por o artesanato, é a terra de Rosa Rameiro, a rainha do artesanato. A Rosa Rameiro sempre foi a nossa principal artesã. Agora temos a Neta, a Júlia, como todos os outros artesãos que nós temos cá. Quero agradecer, então, novamente ao doutor Nuno por esta oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde também. Também é muito bom. É apenas agradecer o convite à Assembleia da Rameiro, porque no caso, o deputado Bruno Reis, eu o convite para vir aqui, de fundo, a demonstrar aquilo que nós fazemos na nossa terra e, de certa forma, mover a freguesia, a lei de Santa Maria e o próprio artesanato em si. Não vou individualizar em artesão em particular, lá, penso que está bem representado em termos de artesanato, desde a juventude até às pessoas mais velhas que estão aqui representadas. Agradecer também ao Centro de Emprego por ter ajudado a ter incentivo a doutor Armando Santos. E até é tudo. Muito obrigado. Agora está na altura de ver a exposição. Obrigado. Obrigado.